Olá, companheiros da COTV, sou Eduardo Vasco, falo direto de Rostov e Dudon para a nossa imprensa. Agora são meia-noite e meia na Rússia e eu decidi dar um passeio aqui pela cidade para testar um pouco a segurança pública essa hora da noite. Para testar mesmo como é a situação aqui na segurança pública na Rússia e meia-noite e meia tem casais de namorados passeando aqui pela cidade, pelo centro, mulheres sozinhas, desacompanhadas, tinha uma senhora passeando com um cachorro, agora sozinha também, alguns amigos também andando sozinhos, sentados nos bancos aqui das praças. Muita gente na rua andando sozinha, uma noite e meia na Rússia, não vi nenhum policial, nenhum, zero, zero de policial aqui na rua. Então, para vocês verem que a segurança é muito boa, sem precisar de policial nenhum. Eu já andei aqui bastante, já faz quase mais de meia hora que eu estou andando aqui, não vi nenhum policial e vi muitos transeuntes aqui, casais, crianças até, pessoas passeando aqui pelo centro da cidade, muito bonita. Agora que não tem carro passando, o pessoal pode andar no meio da, cruzar a faixa de pedestres, apesar de que, mesmo assim, o pessoal não faz isso. Então, só para vocês verem que a segurança pública aqui na Rússia é muito boa e os locais aqui são muito seguros e bonitos, né? E as pessoas até de madrugada, muita gente cantando, sentada nas praças aqui nos bancos, namorando, conversando, passeando com cachorro, pessoas de todas as idades. É muito diferente do que os estereótipos aí propagados pela imprensa podem dizer, né? Pra gente. Aqui é a décima primeira maior cidade da Rússia, mais de um milhão de habitantes, pelo centro da cidade. Aqui é a décima primeira cidade. Aqui é a décima primeira cidade.